Sempre na véspera do dia de finados, a movimentação já é intensa nos cemitérios da cidade. Muitas pessoas vêm um dia antes para fazer a limpeza e organização dos túmulos. Em Caruaru, são 21. Uma passada aqui para escolher o que levar. É com as bênçãos de Deus hoje para ser o primeiro dia de todos os santos. Graças a Deus está sendo devagar que a gente chega lá. Não só a mim, Deus abençoe a todos que estão aqui. E que graças a Deus meus clientes estão chegando. No túmulo dos pais. Elas deixam tudo organizado e amanhã voltam para fazer orações nesse dia especial. Todo ano a gente vem, no dia primeiro, né? Vem organizar aqui, olhar a cova, botar as capelas. E amanhã a gente vem, a tarde toda, ficar aqui. Sempre também, sem ser essa época, a gente também vem, é claro, né? Hoje é assim, comemora que nem uma tradição, mas também a gente vem para organizar e matar as saudades também. Maria Lúcia veio ajudar a mãe na limpeza do túmulo. Ela sabe o quanto isso é importante para ela. Ela vem, participa da missa, passa uma horinha aqui e depois vai embora. Porque aí também tem outro cemitério para participar também. No cemitério São Roque, são esperadas amanhã em torno de 5 mil pessoas. Dona Margarida é uma delas. Mas antes, ela veio conferir a pintura do túmulo dos familiares. Todo ano, né? Botar as frutas, feito, boto a capela. Pronto, só mesmo. É uma tradição que a senhora é todo ano? Todo ano, todo ano eu tenho que estar aqui. Amanhã, todos os cemitérios públicos vão funcionar das 6 horas da manhã às 5 e meia da tarde. A limpeza e pintura foi feita bem antes para receber os visitantes amanhã. Desde a semana passada que nós começamos a fazer, dar um tratamento melhor de pintura, caiação em todos os cemitérios da cidade e da zona rural. Contei, inclusive, com toda a colaboração da secretaria e da secretaria de agricultura também, que nos ajudou muito. No cemitério Parque dos Arcos, o único particular da cidade, a movimentação estava menor. Amanhã vai ter missa aqui às 9 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, além de programação musical ao longo do dia. No cemitério Dom Bosco vai ter missa às 6 e 9 horas da manhã e às 3 da tarde. E no cemitério São Roque, às 6 horas da manhã e às 4 da tarde. Música Música